e são dez horas e trinta e quatro minutos dez e trinta e quatro que estou fazer dessa forma eu vou dar uma em baixo não é uma sapata corrida então temos essa viga aí de laje não é as ligação de laje de gotas vou atravessar uma lá no pé da parede e vou encher de concreto aí está aí a lona correto a lona para transmitir umidade para o barranco e o barranco transmitir umidade para as paredes subir a umidade como vocês podem ver sapata de de 80 por 40 certo 80 por 40 as colunas que vem subindo é 10 por 10 e aí lá vem lá vem a vigota lá no fundão lá vou fazer dessa forma já vem o calona e ligando ela está lá o frávio está o ari e está o lucas estão lá já batendo concreto quanto um vai preparando a armação aqui para encher não é são dez e trinta e cinco dia quatro do seis quatro do seis dois e dois mil e quinze isso aqui é prova real e nós queremos que estão trabalhando hoje que não trabalha não é todos os dias a gente filme tem três canal na youtube lá para ajudar o povo povo do mundo mundo em geral e vou já só um minutinho e assim ficamos ver o seu sim inscreva-se no nosso canal esteja com nós estamos aí mostrando tudo de bom para vocês e cada vez renovando nosso trabalho que tudo há soluções e as soluções cada vez melhores obrigado fica com deus obrigado e para vir eu ó ó ó quando eu falar você corta o ferro vai dois são cada um a hora que ele hora que dá 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 semana ele já encher do lado de lá depois vai dois ferros atravessados aqui em cima disso mas gente Vai encher de concreto e vai dois ferros atravessados por cima do concreto depois para reforçar por cima. Vai por cima da sapata assim? Não, por cima da viga, dessa viguinha. Então não sei, mas... Entendeu? De lá para cá. Só enfiar dois ferros aí, corta dois aqui, dois aqui, a hora que a concreto cobrir a viga, aí coloca os dois ferros e enche mais um pouco, palinha, aí já era. Não, mas aí tem um ferro que vai ter que ir espalhando agora, né? É, não, até aí não, vai encher até a boca da casa. Não sei, mas o ferro vai por cima, por cima aqui, né? É, depois que encher, chegar nesse nível. Ah, chegar nesse nível, né? É. O ferro vai em cima da sapata atravessada, né? Isso, isso mesmo, para travar tudo. Vai dois ferros em cima. Aí nós temos a vigota embaixo, isso, ele vai lá embaixo, a hora que ele encher a viga, cobrir a viguinha lá embaixo, aí eu vim com dois ferros, enfia aí e enche de novo até em cima, só isso. Entendeu? Só dois ferros aqui também, dois ferros já era. Põe dois ferros depois do enchimento da vigota. Assim estamos. O plástico para não passar umidade, para ficar impermeabilizado, para que não gaste impermeabilizante, que é caro, né? E também não é que nem a lona, que a lona plástica não vem a passar umidade. Então estamos fazendo assim. Aí está. Vamos ancorar nessas duas paredes que já estão, né? Tem coluna, conforme vocês podem ver, ó. Tem aqui, ó. Tem aqui. O próprio muro, vamos ocupar ele, né? O muro aqui é da casa, é tudo família. Essa esquina tudo é uma família só. Então, ó lá, coluna lá em cima, coluna lá. Então vamos fazer aqui um preparo legal para que possa aproveitar isso tudo aí. Aí está descendo o concreto. Já estou enchendo. Deu água aqui, na verdade, como vocês podem ver, deu água, né? Deu água, ó lá. Deu água. Então a gente, vamos fazer bem reforçada aqui a estrutura. Né? Porque o solo não é muito firme. Fazia pena. Está aí o Lucas, o Flávio. Está aqui o Ari. Ari, vamos bater essa aí, vamos almoçar já? Já faz uma limpeza geral, nós já vamos bater o ronco, depois nós termina. O que você acha? Vem aí. Se aguentar encher mais, enche. Está tudo pronto, só encher agora. Eu vou fazer ver essa massa aqui, né? Então, você que sabe aí, ó. Estamos aí enchendo as transversais. Aí está os dois ferros. Como vocês podem ver. E aí E aí 11 horas e 28 minutos, 5 do 6, 2015. Mês de junho, mês do frio. Estou aqui. Então, como eu havia já mostrado nos outros vídeos aí. Então, a gente passa a régua, põe a areia no nível, certo? Coloca as pedras, dessa maneira aqui, ó. Ela tem uma base que é para cima e outra é o fundo. E aí trança. Acerta. 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 Põe outra. Deixar bem certinha. Acerta. Põe outra. Acerta. Depois eu jogo água. Aqui. Olha lá. Para poder fixar. E aí, bem molhadinho. Ela vai chupar a areia. Aí sim. Aí depois vem com o pilão. Socador, né? E... Estou aqui, né? Sozinho aqui, quer dizer, mostrando sozinho. Daí o Flávio aí está me ajudando hoje. Está aí com nós. Já viram ele nas outras filmagens aí? Várias filmagens que ele está. E está o Lucas. Esse é um pedaço de viga, né? Pedaço de viga. Viga de 12. Pedaço de viga de 12. Esse aqui já está contrário. Vou mostrar a diferença. Então, ela está com o fundo virado ao contrário. Ela tem que ser assim, né? Esse detalhe para cima. Tá certo? E assim vamos formando o nosso trabalho. Chocando uma purulha, alinhando. Certo? Usando uma régua. Aqui a régua aqui, ó. Tudo para sair o mais reto possível. Então, a gente vai... Aí nós vamos pondo a régua. Certo? E vamos batendo para acertar conforme a régua. Para ficar bem nivelado. O mais nivelado possível, não é? Esse aqui é um piso rústico. Mas... Estamos nivelando na mão. Dando muito trabalho. Mas estamos aí chegando a um efeito bom também. Portanto, é a resistência, né? Ele não afundar com o tempo. Então, tem que socar, bater, socar, bater direitinho. Molhar, socar. Fica melhor ainda molhado. Se não molhar, também dá. Mas dá mais trabalho para socar. Socando é mais rápido. Vamos lá. Se inscreva-se no nosso canal. Esteja com nós. Pum. Perto. Eu gostei. Obrigado. Aqui na Adegafacó. A próxima Adegafacó é ali. Adegafacó. Ei, né? Aqui não pode mexer muito não, né? Porque aí você vai... Não, aí não vai abrir mais. Não. Vai terminar assim. Vai, mas depois. E assim ficamos. Porque ela vai colar nessa outra parede aí, ó. Aqui nós estamos. Dessa maneira. Cheio da sapata no momento. Como vocês podem ver. Tem quatro... Três cheias, né? Os quatro baldrames cheios. Aqui nós vamos levantar nessa parede aqui, né? Na verdade. Já tem tudo de bom nela. Temos aí coluna. Temos vigamentos embaixo, que é o baldrame. É a viga da fundação. Já está tudo aí, ó. Como vocês podem ver. Tem a vigona lá embaixo. Tem coluna, tem tudo. Então nós vamos... Tá aí seu Flávio. Um capacete. Luva. Botina. Tudo na mão. Carrinho novo. Zerado. Lubão. Sem problema nenhum. Então vamos ver que essa parede aqui... Vai ser feita aqui. Aqui nós vamos fazer uma raideria aqui. Vai ser... Vai ser... É... Provavelmente vamos encher no caminhão, né? Direto com o concreto usinado. Fazer uma... Uma plataforma aqui. Uma raider. E... Assim nós vamos prosseguir aqui esses tijolos lá. Os blocos... É... Estruturais... Aparentes. Tá lá. Canaleta e bloco. Pra gente levantar a casa aqui da Dona Maria e Dona Natália. Né? Dona Natália e seu esposo. Aqui é a casa da Dona Maria, da família. Aqui também é tudo da família. Essa esquina também é tudo da família. Estamos na Degafacó, aqui na frente. Grande Avenida Degafacó. Ué? E começamos essa obra aí. E começamos essa obra aí. Essa semana. Fizemos um dia a fundação. Abrimos todos os... Os voos necessários das fundações. Num dia. E hoje estamos já concretando. Vamos... Não vamos terminar a concretagem. Porque na verdade vai faltar areia e pedra. Né? Que hoje é feriado. Então não tem como. Mas... Vamos assim prosseguindo. Obrigado. Dê o seu sim. Inscreva-se no nosso canal. Esteja com nós aí. Por favor. Ajude nós também. Entra no comentário. Sim ou não, né? Ao comentário. Pra ser ajudado aí ao povão. Então a gente pode estar explicando melhor aí a todos. Como nós vamos fazer o nosso trabalho. Tá bom? Obrigado. Aperte o botão do sim. E ajude nós. Obrigado. Hoje é feriadão, hein? Corpus Christi.